As roupas devem ser lavadas do mesmo jeito que nós já estamos acostumados a fazer. Sempre usar sabão e água limpa, quer dizer, na máquina de lavar, a própria máquina já deixa a roupa de molho um tempo. Mas se for lavar na mão, é bom também deixar a roupa de molho com água e sabão um tempo antes de lavar. Depois que terminar de lavar a roupa, tem que lavar as mãos, né? E lembrar de nunca levar as mãos ao rosto sem lavá-las. Então, assim, não tem nenhum cuidado especial com a roupa, a não ser tirar a roupa logo que chegar da rua e já colocar para lavar imediatamente. Mas a lavagem é do mesmo jeito que a gente lava qualquer outra roupa. Mas é bom a gente sempre deixar a roupa da rua separada da roupa limpa, se não for colocar para lavar imediatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí